Abriu minha visão Sem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar, não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos vaza Mas volta pra casa Abriu minha visão Tem um jeito do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Não sou mais um a negar Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar 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 A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Tô precisando tanto de um olhar assim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um carnet De um beijo, de um abraço, um colo de mulher Tô precisando tanto de amor Tô precisando tanto de um bem querer De alguém pra me ensinar o que é viver Tô precisando tanto de um bem que é viver Tô precisando tanto de amor Tô precisando tanto de um bem Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Pega eu e leva embora Tô precisando tanto de um olhar assim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um caponé De um beijo, de um abraço, um colo de mulher Tô precisando tanto de amor Tô precisando tanto de um bem querer De alguém pra me ensinar o que é viver Tô precisando tanto me encontrar De curto e coração me entregar Tô precisando tanto de amor Sou mais um homem carente Que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Pega eu e leva embora Sou mais um homem carente Que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Pega eu e leva embora Pega eu e leva embora Nosso pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nosso pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nosso pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber da boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está pontinho Gente que não pode com rabo de galo Que acaba mamado Mejando no ralo Nosso pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Logo bate o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum água ardente Se vai conversar tá cuspindo na gente Tem gente que não bebe o uísque com gelo, que bebe calvo que até encha o joelho Gente que não pode beber uma cerveja, começa a chorar, debruçado na mesa Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura, açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha, e arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça, bebe qualquer coisa e a vontade não passa A bebida tá te deixando com sono, cuidado que o de bebo não tem dono Nostro fica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Garçom me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de peixe da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de peixe da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração Que essa anúncia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Alô galera da BBD Chega o rei Tô chegando no rodeio Procurando diversão Tô traiado, tô no meio Da galera de peão Abre o brejo, solta o bicho Deixa levantar poeira Bate palma e dá um grito A galera da BBD É, 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 é É, bebedeira, é, bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É, 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 é É, bebedeira, é, bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Bebo com moderação A de garrafa ou de latinha Dou uma pro coração Quando a menina tá na minha Jogo meu chapéu pro céu Quando acerto na cantada Dou um trato na caldé E deixo ela apaixonada É, 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 é É bebedeira, é, bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É, 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 é É bebedeira, é, bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Onde tem festa de peão Meu coração vira cowboy Leva tombo da paixão Só se machuca e dói, dói Dou um boi para entrar Uma boiada pra não sair Bate palma e dá um grito Quem não quer sair daqui É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É, 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 é É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Onde tem festa de peão Meu coração vira cowboy Leva tombo da paixão Só se machuca e dói, dói Dou um boi para entrar Uma boiada pra não sair Bate palma e dá um grito Quem não quer sair daqui É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira O resto é pra passar O amor e eu somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho e o pão Feito o trigo e a cevada Feito a dor e a paixão O amor e eu somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e o amor e o caçã e oiritual O amor e eu Amo e eu O amor e eu, somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cinto Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu, somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu, estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você Procurando por você O amor e eu, estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas Que só chega com você O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas Por favor, eu peço O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas E estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar, e a nossa canção se faz oração pra quem escutar. Amigo, não chore, por favor eu peço, que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso, amigo não pare, o show tem que continuar, ninguém pode me ver, mas o povo e você, podem me ouvir cantar, que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar, no seu coração, em qualquer canção, que você canta, que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar, E a nossa canção, se faz oração, pra quem escutar, amigo. E aí E aí Se eu soubesse, Que um dia Iria te perder Jamais me apaixonaria Tanto por você Você foi meu amor primeiro Foi tudo que eu sonhei pra mim No fundo só você sabia Que não era assim Que não era assim Seu amor aventureiro Desarrumou minha vida Entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada Agora vou seguir meu rumo Sempre sem você Sei que não vai ser Sei que não vai ser tão fácil Mas tenho que esquecer Vou tirar você do peito Seja do jeito que for Seja do jeito que for Num coração aventureiro Não existe amor Seja do jeito que for Sem você na minha estrada Sem você na minha estrada Seu amor aventureiro Desarrumou minha vida Me entreguei de corpo inteiro Me entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tô pichando o nome dela Tô pichando o nome dela E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Botei a foto dela na traseira de um busão O meu nome O meu nome O nome dela Tem retrato dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha O outro todo mundo lê Tô pagando recompensa Quem tiver informação Vai levar uma merré Que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Nossa senhora Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha O outro todo mundo lê Tô pagando recompensa Quem tiver informação Vai levar uma merré Que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela Tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Não precisa perguntar É só olhar Você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar Você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar Você vai ver Eu sou doidinho por você Eu sou doidinho por você Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar Já não é só Já não é só coisa de amigo Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é só Por isso mesmo é que eu te digo Bota a pé e vem comigo Tá rolando uma paixão Tá rolando uma paixão Não precisa perguntar É só olhar Você vai ver Eu sou doidinho por você Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Meu caso sério Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Abre outra cerveja Que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa Quero sonhar com ela Afogar a tristeza Chorar por causa dela Ouvir moda sem planeja Toda moda lembra ela Se acabar a cerveja Medo pinga na goela Onde quer que ela esteja Pensamento está com ela Enquanto o bicho pula Vou apertando a pivela Vou daqui corcoviando O peão grudável na sela Tem pinga de goela abaixo Ressaca de goela acima A paixão dá um regaço Bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo Ressaca de goela acima A paixão dá um regaço A jaguela pra tanta pinga Tem pinga de goela abaixo Ressaca de goela acima A paixão dá um regaço Bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo Ressacar de goela acima, a paixão tá um regaça, já goela pra tanta pinha Abre outra cerveja, que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa, quero sonhar com ela Afogar a tristeza, chorar por causa dela Ouvir moda sertaneja, toda moda lembra ela Se acabar a cerveja, meto pinga na goela Onde quer que ela esteja, pensamento está com ela Enquanto o bicho pula, vou apertando a fivela Vou daqui corcobiando, pião grudado na cela Tem pinga de goela abaixo, ressacar de goela acima A paixão tá um regaça, bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo, ressacar de goela acima A paixão tá um regaça, já goela pra tanta pinha Tem pinga de goela abaixo, ressacar de goela acima A paixão tá um regaça, bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo, ressacar de goela acima A paixão da unha é caça de águila pra tanta vinga Sem direção, meu coração anda perdido Seja onde for, por esse amor, vive esquecido Dia sem sol, noite sem lua, ferido Não posso mais, machucar demais, esse desacerto Pra solidão, já disse não, mas não tem jeito Eu vivendo assim, sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Eu juro, não nego Preciso desse amor pra caminhar Eu juro, não nego Não posso mais, machucar demais, esse desacerto Pra solidão, já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim, sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Por esse amor eu me engano Por esse amor eu me engano Juro, não nego Juro, não nego Pra caminhar Pra caminhar Eu me engano Eu me engano O caminho vai O caminho vai E quando eu chorei sozinho Escutei seu grito Engole o choro Que é mais bonito Menino que chora Pro céu Pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz Cansada Cansada que um dia me falou De uma estrada que a gente vai E não saber se vem Voz protetora Voz protetora que me disse tão forte Existe azar, mas existe sorte Existe o mal, mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca Um sonho vai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, Pai Pai, seus passos mais lentos Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho desse Seus olhos, Pai 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 Um filho não cresce É sempre menino Que cresce É o sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Eu te amo Mãe Mãe Hoje eu descobri Que eu cresci É que de repente Eu me vi Tão sozinho Na estrada Mãe Hoje eu precisei De você Eu não sabia O que fazer Me vi de mãos atadas Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso Não traz A paz que a gente Procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu rezei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando fiz Uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto Do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar jamais A minha ambição Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor Mãe Me dá teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe Se existo Devo a ti E meu respirar Mãe Mãe Tão puro amor De mãe Que as vezes Não me vem Palavras Pra expressar Mãe Pra ti Conjugo Verbo Amar Mãe Teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz Da paz Do amor Da esperança Mãe Hoje eu sou um homem Eu sei Mas as vezes Que eu chorei Não passei de uma criança Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz A paz que a gente procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu recei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe O teu amor Juro não deixar jamais A minha ambição Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza, mãe É o teu amor Mãe Me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti E meu respirar Mãe Tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe pra ti Me conjuga o verbo Amar Mãe 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 Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga Mas com essa menina eu tô pelejando Eu já pelejei, eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô sobrando Já falei pra ela, desse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça, meto a cara na cachaça Quero ela no fim do vale Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga Já cantei pra ela, tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Tá difícil essa menina, já meti pinga na goela Aô, dirigendo, vem pelejar com a gente esse trinta difícil, mas Essa senhora deixa com a gente, guerreira Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga Mas com essa menina eu tô pelejando Tá no fim da festa, o eiraço vindo E temblar a conversa, meu papo tá de medo Eu já tô de fogo, tô galão guiando É já que a festa termina, mas eu com essa menina Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga Já cantei pra ela, tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Tá difícil essa menina, já meti pinga na goela Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga Já cantei pra ela, tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Tá difícil essa menina, já meti pinga na goela Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Você me parte de desejo E até me deixa sem assunto E toda vez que vai embora Na mesma hora eu quero ir junto A gente briga, mas se entende E no final dá tudo certo Distância é coisa que machuca E só não dói Se estás por perto Pedaço que faz falta do meu lado Parte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medida E a validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como eu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra trás a gente tem Se o teu amor é dez, o teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o teu amor é cem Se o meu amor é cem e o teu é mil Pedraço que faz falta do meu lado Parte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medida E a validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como eu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra trás a gente tem Se o teu amor é dez, o teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o teu amor é cem e o teu é cem Se o teu amor é cem e o teu é cem Amor não se encontra como eu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra trás a gente tem Se o meu amor é dez, o teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor é cem e o teu 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 é c Amém. Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Música E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Música Ó Senhora Aparecida Rainha da minha fé A força de quem é forte Esconto de quem não é Põe a sua mão sagrada Sobre a cabeça da gente Consolos, oprimidos Proteção dos inocentes Nos livre da ignorância Que nesse mundo existe Miséria, violência e fome Nossa verdade mais triste Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dorme o amor da minha fé Dorme e sono de menino E acordar um novo dia Não existe amanhã Não existe amanhã Se o hoje morre agora Estamos de coração Em tuas mãos Virgem Senhor Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz no meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Não nos deixe perecer Somos um povo que sonha Um povo que reza e que crê Acenda a luz da esperança Ao pobre que nada tem Mostre que a maior riqueza É viver fazendo bem Não permita que o homem Possa se afastar de Deus Cuida a mãe aparecida Dos humildes filhos teus Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz no meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Que está tão perto do pai Me responda por favor Pra onde esse mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz esta canção Oh Mãe aceite meu canto Como minha oração Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz no meu caminho Direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz no meu caminho Direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz no meu caminho Direção na minha vida Reza a luz no meu caminho Direção na minha vida Reza a luz no meu caminho Direção na minha vida Reza a luz no meu caminho Obrigado, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.